Hoje eu mostro pra vocês, finalmente, a nova mochila da minha linha. E eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Roda a vinheta! Esse vídeo é um oferecimento Spot, resgate e comunicação onde o celular não pega. Croster, equipamentos originais e de alta qualidade. Marte, a maior loja de equipamentos táticos e de aventuras de São Paulo. E Catphones, os celulares à prova de tudo da Caterpillar. Fala, pessoal, tudo bem? Essa daqui é a Expedition Pro. É a nova mochila da minha linha, como eu falei, e ela é uma evolução da mochila Survivor Pro. A Survivor saiu de linha e eu sei que vocês vão me perguntar. Celso, eu tenho uma Survivor, vale a pena fazer o upgrade? Não, não vale. Não gasta dinheiro à toa. Você tem uma excelente mochila. Uma mochila que eu usei por sete anos e eu acho sensacional. Só que tudo na vida evolui. E as grandes marcas acabam trocando de modelo praticamente todo ano. E a Survivor ficou sete anos igual, porque ela é uma mochila muito, mas muito boa. Só que nesses sete anos usando a mochila, e olha que eu uso muito mochila cargueira, eu vi que tinha algumas coisas que podiam sim melhorar. E escutei o feedback de muitos clientes e acabei fazendo upgrades para essa mochila aqui. A única grande alteração, na verdade, foi a litragem. A Survivor era 60 litros, 50 mais 10, e essa aqui é 70 litros. 70 mais 10. A gente fala 60 mais 10, porque quando você expande o capuz dela aqui para cima, abre o pescoço dela, ela ganha 10 litros. Na verdade, vocês vão perceber que é até mais de 70 litros, porque você consegue acoplar tanta coisa por fora, que dá para você colocar bem mais que 70 litros. Bom, mas vamos lá, vamos mostrar essa mochila aqui. E eu sempre digo que uma mochila tem que ter três características principais. Antes de tudo, ela tem que ser confortável, claro. Ela tem que ser durável. Afinal de contas, mochila cargueira é um treco caro, tá? Então tem que durar, e essa aqui vai durar. E ela tem que ser customizável, porque cada um usa de um jeito. E muitas vezes a mesma pessoa vai usar de jeitos diferentes, em expedições, em trilhas, em trequings diferentes, tá bom? Vamos começar. Bom, a maior parte do conforto de uma mochila vem daqui, ó. Do costado, tá? E sabe o que eu alterei nessa mochila da Curtro, nesse costado aqui, para ela ficar mais confortável? Nada. Nada, porque a Curtro vem trabalhando nisso há 30 anos. Esses caras sabem o que estão fazendo. E estão aprimorando essa parte da mochila cada vez mais, tá? É uma mochila muito mais, muito confortável. Esse daqui é um tecido prêmio, que vai absorver o suor e vai tirar do contato com o seu corpo. Muito aerodinâmico. As alças ganharam um upgrade aqui. Elas são mais acolchoadas. Você pode perceber que aqui, ó, essa parte acolchoada, ela vem um pouquinho mais para cima aqui, que é para não ter o contato aqui com o teu pescoço, ficar só com a parte boa em contato com o corpo. E é a barrigueira que é responsável pela transferência de carga do peso da mochila para o seu quadril. Essa mochila é capaz de transferir quase 80% do peso da carga dela para o quadril, tá? E isso é bom não só porque vai te aliviar muito o peso nos ombros, mas também vai colocar o seu centro de gravidade bem mais baixo no quadril, deixando você bem mais equilibrado. Seu centro de gravidade fica mais baixo. Isso é muito importante. Lembrando que essa mochila é capaz de carregar mais de 30 quilos. Você não é capaz, eu não sou capaz de levar 30 quilos numa mochila nas costas, numa caminhada longa. Mas ela vai aguentar, tá? Então dá para você abusar dela tranquilamente. E para deixar ainda mais confortável, essa mochila tem 11 regulagens, é isso mesmo. 11 regulagens que vão servir para um cara alto ou baixo, gordo ou magro, para o homem e para a mulher. Eu vou mostrar aqui rapidamente as regulagens, porque quando você compra a mochila, você recebe um link para um vídeo explicando como regular e como usar a sua mochila direitinho, tá? Mas vamos lá. 1, 2, 3, 4 nos quadris, 5, 6 nas alças, 7 aqui fechando e abrindo, 8 subindo e descendo, 9 aqui nessa plataforma que sobe e desce, 10 e 11 aqui nos ombros. Então, com certeza, ela vai se adequar a qualquer biotipo, tá? Essa era uma das nossas maiores preocupações. E por último, ela tem uma proporção, essa proporção aqui de largura e altura muito bem pensada. Porque se ela for mais baixa e mais larga, vai ter lugares que você não vai passar. Se ela for muito comprida aqui, ela vai te incomodar. Então a gente pensou numa mochila que tivesse uma largura capaz de te fazer atravessar por vãos estreitos entre árvores ou dentro de uma caverna, por exemplo, e que também não te incomodasse no comprimento que você pudesse sentar com tranquilidade e também pudesse olhar para cima aqui, tá? Sem bater a cabeça aqui na mochila. E isso é realmente muito importante no uso, no conforto de uma mochila. Gente, uma boa mochila cargueira é cara. Então ela tem que durar, ela tem que ser durável, tá? E se o conforto vem muito dessa parte aqui da mochila, da parte do costado, a durabilidade vem dessa parte aqui principalmente, tá? E também, é claro, da construção da mochila. E nisso a curtulo é impecável, tá? Então nem precisamos falar disso, vamos falar do tecido. Esse tecido aqui é o Durven 660. E a escolha dele foi muito pensada. Primeiro, é um tecido com ótimo custo-benefício barra peso, tá? Porque você tem que equilibrar isso. Não adianta você ter um tecido dessa grossura que ele vai ficar muito pesado. Ou ter um tecido muito fininho e ele não ser resistente. E também não adianta ter um tecido ultra tecnológico se a mochila vai custar duas, três vezes mais, que é o que às vezes acontece com algumas marcas importadas, tá? Então, esse tecido aqui foi muito pensado. E ele é muito, mas muito resistente mesmo. Ele é resistente a 1.500 abrasões. O que quer dizer na prática? É você esfregar 1.500 vezes uma pedra aqui no mesmo lugar. Isso não acontece. Era o mesmo tecido que a gente tinha na Survivor. Eu usei por sete anos. Uso abusivo. Eu uso muito mochila, tá? E nunca, nunca rasgou. E o outro ponto importante na durabilidade é você ter por trás da mochila uma empresa como a Curtlo, tá? Então, cara, se você tiver qualquer problema técnico, você pode mandar a mochila para a Curtlo que eles vão resolver, tá? E se daqui 5, 10 anos a sua mochila descosturar em algum ponto ou algum fecho desse daqui quebrar ou acontecer alguma coisa com a mochila, você pode mandar para a Curtlo que eles vão resolver por um preço justo, por praticamente preço de custo. Porque não é o negócio deles ganhar dinheiro em cima de arrumar a mochila. Só que eles vão fazer porque eles prezam o nome deles, a marca deles que, como eu disse, está há 30 anos no mercado. E isso faz toda a diferença na durabilidade de uma mochila. Se você tem uma mochila importada, por exemplo, e ela rasga, você vai ter que mandar para uma costureira. E uma costureira não vai conseguir fazer um reparo decente porque ela não tem equipamento e nem material específico para isso, tá? A fábrica consegue. Você não consegue hoje aqui mandar uma mochila importada lá para a fábrica. É um processo extremamente complicado. E chegou a hora da parte mais divertida, que é a parte das customizações. O que é que essa mochila tem de realmente diferente? A primeira coisa que eu gosto demais nessa mochila é que você pode retirar o capuz dela. Ele sai fora, vira uma pochete, tá? Dentro tem uma alça. Você pode usar como pochete. E aí você aperta essas fitas de compressão lateral e você tem uma mochila realmente menor. Isso vai possibilitar que você use ela como mochila de ataque para uma caminhada mais rápida ali, porque você não quer levar tanta coisa. Você não precisa levar um trambolho nas costas, tá? Você simplesmente encolhe ela e consegue levar o que você precisa ali para uma caminhada, para uma trilha ali de um dia. E você consegue também levar essa mochila a bordo de um avião, tá? Então você vai usar o capuz como pochete, como bolsa e a mochila encolhida que ela vai ficar dentro das proporções ali para você guardar ali naquele bagageiro em cima do avião ali e levar ela com você, o que ajuda demais. Depois chegou na sua trilha lá ou na sua viagem, você pode colocar o capuz e voltar a expandir a mochila. E a outra diferença é justamente o contrário. Você pode aumentar o capuz dela aqui, ela vai ganhar aqueles 10 litros a mais, que na verdade são 60 mais 10, e acoplar várias coisas nela através do sistema de alças e de presilhas que vem junto com ela. Então você vai aumentar ainda mais a capacidade de 70 litros conseguindo colocar tudo isso por aqui. Precisa? Não precisa. 70 litros já é muita coisa, mas é uma opção. Mas agora deixa eu mostrar ele em detalhes aqui, mais ponto a ponto. Lembrando que esse aqui é o protótipo final, mas a mochila que a gente vai entregar pode ter ainda algumas melhorias, algumas pequenas diferenças aqui dessa daqui, mas vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui pela parte de baixo da mochila, tá? Esse aqui é um protótipo, então tem algumas coisas que não tem. O que essa aqui não tem, mas que eu já vou falar para vocês, é um segundo tecido aqui, dando um reforço especial para toda essa parte de baixo e aqui um zíper onde você pode colocar seu poncho, tá? E abrir e tirar o poncho, ó, só colocando a mão para trás aqui sem ter que tirar a mochila. Então essa é uma coisa bem legal que eu fiz questão de ter aqui para facilitar, tá? Embaixo tem também essas fitas que vocês estão vendo aqui que servem se você quiser colocar seu isolante térmico ou sua barraca ou alguma coisa aqui embaixo da mochila que você não queira colocar dentro ou para não fazer volume ou porque está molhado ou sei lá, tá? Essas faixas aqui são retiráveis. Se você achar que não vai usar, você pode retirar. Depois eu vou mostrar, vem vários conjuntos desses aqui para você colocar onde você quiser, tá? Outra coisa que tem aqui são essas alças, estão vendo? Essa é uma alça comum para piolê, para aquelas machadinhas de neve, mas você pode colocar aqui enroscado aqui a parte de baixo do seu bastão de caminhada, um machado, um facão comprido, o que você quiser e aí você prende por esse outro elástico aqui na parte de cima e tem toda essa faixa longitudinal para carregar o equipamento, tá? Vamos subir aqui então. Esse é o bolso tradicional de saco de dormir. Aqui dentro tem uma divisória com zíper que você pode abrir se você quiser colocar alguma coisa comprida ou manter fechada se você quiser separar por limpeza ou por organização, tá? Zíper duplo, você vai abrir e cabe um saco de dormir realmente grande aqui, tá? Essa mochila é capaz de comportar um saco de dormir de inverno daqueles parrudos. Você vai abrir aqui e tem um acesso fácil. É claro que você também pode usar esse compartimento para outras coisas, por exemplo, colocar uma roupa molhada, um tênis, que vai ficar separado do resto aqui. Uma coisa que vocês vão ver é que toda mochila tem essas alças aqui que são para colocar essas faixas ou elástico para você prender coisas, tá? Mas vamos subir aqui. Essa é uma diferença aqui, ó, que ela tem da Survivor. A gente colocou esse bolsão aqui, onde dentro vai aquele saco que é o kit de sobrevivência. Tem vários vídeos dele no canal, depois, se vocês quiserem, dão uma procurada aí, tá? Antigamente ele era acoplado aqui por elásticos, agora a gente tem esse bolso. Por que eu vi esse bolso? Primeiro que é mais fácil enfiar isso daqui e tirar. Segundo, porque eu posso simplesmente jogar esse kit de sobrevivência dentro da mochila e usar esse bolso para colocar uma blusa molhada, um sapato ou qualquer outra coisa que eu queira a mão. Sei lá, um kit de primeiros socorros. Enfim, fica a tua escolha aí, tá? Então vamos voltar ele aqui. É claro que esse bolso aqui tem esse fecho aqui. Você vai travar ele aqui, que é para ele não cair. Não cai porque ele está enfiado ali dentro, mas enfim, é uma segurança a mais, tá? Subindo aqui a gente tem um velcro, um velcro fêmea, que é para você colocar um patch. Pode ser do seu grupo escoteiro, do seu batalhão, enfim, do que você quiser, tá bom? E aqui já vem o capuz. O capuz é totalmente removível, você tira aqui, abre aqui, tá? Arranca o capuz fora e pode desenrolar o pescoço da mochila, ela pode crescer até aqui. E você ajusta aqui nessas faixas o capuz para ele ficar mais alto ali se você quiser. Mas deixa eu falar um pouco do capuz. Esse capuz tem esse elástico aqui em cima, como vocês podem ver. Um bolso aqui, para você colocar o que você quiser nesse bolso aqui em cima. E um bolso por dentro também, para você colocar coisas como a sua carteira, que você não vai usar, mas você não pode perder e nem pode, numa situação urbana, arriscar outra pessoa de acessar. Então ele tem um bolso interno também, tá? E esse capuz, como eu já falei, ele também vira uma pochete, o que é muito legal. Você pode colocar coisas ali e sair num uso urbano quando você for fazer uma trilha numa cidade diferente. Ou simplesmente colocar ele na frente ali, prender até na alça da mochila e colocar sua máquina fotográfica ou sei lá. Outra utilidade interessante disso daqui é que você pode colocar as coisas caras aqui. Ah, coloquei meu GPS, minha carteira, meu dinheiro, meu celular. E simplesmente na hora que você vai dormir, você tira o capuz e coloca o capuz dentro da barraca, caso a sua mochila não caiba dentro da barraca, tá? Sim, a gente pensa em tudo. Ah, uma coisa legal que eu não posso deixar de falar desse capuz. Estão vendo isso daqui? Isso daqui é para você prender uma lanterna. Você vem aqui, encaixa aqui, prende o corpo da lanterna e a cabeça dela aqui. E você fica com dois faróis de milha voltados para frente. Eu nunca vi isso em mochila nenhuma, mas eu achei um diferencial muito legal. Porque às vezes você não quer ficar com a lanterna de cabeça ali, ou você usa a lanterna de cabeça um pouco mais fraca, que dure mais, e usa essas lanternas aqui se você quiser uma luz mais forte. Você simplesmente vem aqui e liga os faróis de milha aqui, que eu chamo. Vamos para a lateral aqui. Esse bolso aqui é o bolso tradicional de garrafa, mas também para você prender coisas compridas, tá? Ele é bem grande, ó. Tem um elástico aqui, você vai abrir. Antigamente tinha um zíper, mas estava dificultando. A gente trocou por um elástico. Então cabe uma coisa bem grande mesmo aqui. Você pode colocar uma garrafa, como eu falei, ou, por exemplo, um tripé fechado aqui, que você coloca, vai prender aqui pelas alças. Outra coisa aqui, as duas laterais têm zíper, tá? Tanto esse lado quanto o outro. Na Survival só tinha de um lado, agora eu coloquei dos dois para facilitar o acesso a coisas internas. Então você tem três acessos, aliás, quatro. Um, dois do outro lado, esse daqui, três, e por cima, quatro. Então fica fácil de pegar o que você quiser aí. Na lateral, a mochila já vem com duas faixas de compressão, que servem para prender, por exemplo, o tripé, como eu falei. Ou apertar a mochila para quando você não vai usar ela muito cheia. E também várias argolas dessa aqui. Eu tenho seis argolas aqui na lateral para você colocar elásticos ou prender o que você quiser. Ah, eu quero colocar um bolso aqui, por exemplo. Você pode prender o bolso nessas quatro laterais aqui. Enfim, infinitas possibilidades. E ao longo da mochila tem várias argolinhas dessa daqui, ó, que servem para você prender as coisas. Como, por exemplo, colocar uma linha de vida na sua garrafa de água ali, porque a garrafa de água é um negócio que se suicida, né? Então você amarra aqui para ela não cair, enfim. Não precisa porque tem essa fita de compressão, mas você pode fazer o que quiser aí, tá? O outro lado é igual, não tem novidade. Bom, vamos para a lateral dela aqui. Nas duas laterais eu tenho bolsos removíveis. Você pode vir aqui, ele é preso com velcros, você arranca esse bolso fora. Pode prender o bolso aqui na lateral se você quiser, pode colocar dentro da mochila. Mas por que eu quero retirar o bolso? Por alguns motivos. Por exemplo, eu fui fazer uma caverna, se esse bolso ficar muito cheio, muito saltado, ele te alarga muito, você não consegue passar em lugares muito estreitos. Ou, por exemplo, eu quero abrir aqui, adequar minha faca aqui por baixo, tem argolas para isso. Coloco a bainha da minha faca aqui e fica o cabo aqui, fica fácil de tirar. Já é uma coisa que a gente tinha na Survivor e o bolso cresceu um pouco também em relação à Survivor para caber mais coisas. Vamos fechar ele aqui. Bem fácil de fechar, tudo feito com velcro. Só prende aqui, fica bem preso, não tem como ficar balançando e nem como cair. Ah, dentro desses bolsos aqui vão vir os elásticos, deixa eu mostrar aqui para vocês, que servem para você fixar coisas na mochila de uma maneira rápida e para uma infinidade de outras coisas. Vem um monte desses elásticos aqui e do outro lado vem as fitas de compressão, como essa daqui que você simplesmente acopla aqui nessas argolas e pode colocar do jeito que você quiser, prendendo o que você quiser. E vamos aqui para a parte de trás da mochila. Aqui em cima já tem essa alça que serve para você carregar ou puxar a mochila quando ela não está nas suas costas. Aliás, no vídeo que eu mando quando você compra, ensina até a colocar e tirar a mochila das costas sem se machucar, sem se lesionar. Atrás da alça tem a saída da mangueira de hidratação. Cabe um saco de hidratação aqui, tem um espaço para ele ali com prisão e a divisória. Um saco de 3 litros ou até mais, um saco gigante, cabe aqui. E você pode prender a mangueira aqui pela alça. Falando na alça, aqui a gente tem essa regulagem aqui, com esse loop que você vai aproximar a mochila das costas. Essa regulagem faz isso, tem nos dois lados, é óbvio. E aqui na alça tem 3 D-rings, estão vendo aqui? 1, 2, 3, que serve para você colocar qualquer coisa. Eu prendo o meu spot, mas você pode colocar aqui uma neck knife, enfim, o que você quiser nesses D-rings. E aqui a presilha da cinta peitoral. Você vai regular aqui e você pode subir e descer, está vendo? E você tem uma redundância, está vendo? Ela passa por trás da alça, para isso nunca soltar. A alça foi alargada, tanto na espessura aqui, quanto na largura. E vocês podem ver que ela tem esse tecido aqui, como eu já falei, que vai até aqui. Que é para se tiver algum contato aqui no pescoço, ter com esse tecido mais amigável. As alças da mochila, além de mais confortáveis, também estão mais anatômicas. Que é para servir bem as mulheres. Aliás, a gente aumentou isso daqui, que é para não pegar nos seios, tá? E a gente se preocupou bastante também com o público feminino, que adora essa mochila. Aqui embaixo tem os apoios de dedo, tá? Que é para você usar a mochila aqui com os dedões apoiados. É uma coisa que pouca gente usa, mas é bem confortável. E aqui, obviamente, a regulagem das alças. E vamos para o costado. O costado, como eu falei, é o costado da Cúrto. É extremamente confortável. Está muito macio aqui, uma espuma muito macia. Tem todo esse espaço para a ventilação. Ele desce e sobe até aqui, ó. Vai do small ao XXL, que é para servir pessoas de todas as alturas. Você vai regular ele aqui só. Puxa aqui ou solta aqui. Ele vai subir e descer. E por último, a barrigueira. Deixa eu abrir aqui, para vocês verem melhor. Tem esse mega apoio de lombar aqui, super macio. E uma barrigueira bem estruturada, bem larga. Que é para encaixar mesmo no seu osso ilíaco aqui. E ter uma ótima transferência de peso, tá? Aliás, falando nisso, você pode ver que tem uma estrutura metálica aqui, ó. São duas barras de alumínio que ajudam essa transferência de peso para a barrigueira, para o quadril. Bom, se eu não esqueci nada, basicamente é isso. Antes de encerrar, eu queria apontar algumas coisas importantes, tá? Primeiro, essa mochila é um dos melhores custos-benefício em mochilas cargueiras do mercado, tá? É uma mochila com qualidade igual ou superior às gringas, tá? Não estamos falando das gringas da China, estamos falando de gringas realmente de marcas boas, com um preço muito menor. Então, é um ótimo custo-benefício mesmo, e ainda tem o lance da garantia e manutenção da Cúrtulo. Outro ponto que me perguntam muito é sobre a cor. Só tem essa cor, tá? É muito mais fácil de controlar estoque, e eu realmente gosto dessa cor, dessa combinação de preto, cinza e laranja. E aí, muita gente fala, ah, mas para um uso mais tático tem o laranja. Deixa eu falar uma coisa para vocês bem legal. O laranja são os puxadores, e eu vou mandar uma cordinha dessa aqui, você pode só trocar para uma cordinha preta esses puxadores, é bem fácil. E os logos, um cliente meu resolveu isso. Ele pegou uma canetinha dessas marcas CD, essas canetas permanentes, pretas, e passou por cima do bordado do logo. Ficou um acabamento perfeito, o logo ficou todo preto, e ele pôde usar como mochila tática. Afinal, tem incorporações que exigem que você use uma mochila ali sem cores chamativas, por causa de um monte de motivos. Ainda falando sobre um pessoal que quer um uso mais tático da mochila, me perguntou muito sobre o sistema mole. A gente não usa o sistema mole, a gente usa esse sistema com elásticos e faixas nas alças por alguns motivos. Não é que eu não goste do sistema mole, tá? Não tem nada a ver. A gente simplesmente optou por outro sistema, porque o sistema mole, ele iria ser costurado aqui nas laterais e na frente, e faria vários furinhos da costura. Isso não só enfraqueceria o material, como deixaria também mais pesado e mais permeável. Então a gente optou por esse sistema e acredite, você vai conseguir acoplar praticamente de tudo nessa mochila sem nenhum problema, tá? E outra coisa que me perguntam muito aqui é se essa mochila é a prova d'água. Não, nenhuma mochila cargueira nesse estilo é a prova d'água. Como eu falei, o Durven, tá? Ele tem uma impermeabilização por dentro e um hidrorrepelente por fora. Isso faz com que a água escorra e não encharque o tecido, porque se você pegar um tecido que vai encharcar, ele vai ficar, além de tudo, muito mais pesado. Mas nenhuma mochila desse tipo é impermeável, completamente impermeável, porque ela tem zíper onde vai entrar água e principalmente o costado, que é feito para absorver água. E aí entra mais uma coisa que eu queria falar para vocês. Muita gente fala sobre capa de mochila. Eu, particularmente, e isso é uma escolha minha, não gosto de usar capa na mochila, porque a capa vai proteger essa parte aqui. E o costado vai ficar exposto por aqui, por cima, e vai encharcar. Então eu gosto de usar poncho, porque o poncho aí vai me cobrir, cobrir a mochila, cobrir o costado, e vai realmente resolver. E, principalmente, dentro da mochila, isso é uma coisa muito importante em qualquer mochila. Se você tem uma coisa que tem que proteger, você coloca em saco estanque. Aí sim, aquele saco lacrado, você enrola a boca dele e fecha ali. E é assim que você compartimenta as coisas dentro da mochila. Como eu falei, você vai receber aí um vídeo explicando tudo sobre mochilas, explicando como regular e como usar. Mas, basicamente, é assim. O que não pode ser molhado tem que ir em saco estanque aqui dentro, o que ajuda até a organizar o equipamento. Bom, queria agradecer primeiro a todo o pessoal da Cúrtulo, ao Fernando, Luciano, Verônica, a Maísa, que tem uma mega paciência comigo, porque eu sou chato. Eu gosto de alterar, de ver o comprimento do elástico, e eles sempre foram muito pacientes. Tanto que a gente conseguiu chegar nesse produto do jeito que eu queria entregar para vocês. Então, muito obrigado a todo o pessoal da Cúrtulo. Muito obrigado também a todos os membros do canal. Vocês ajudam muito. Se você não é membro, considere tornar-se membro. Por menos de R$3,00, você ajuda muito o canal aqui. Tem várias vantagens. Quero mandar um abraço especial a todos os escoteiros do Brasil. Sou embaixador dos escoteiros com muito orgulho, tá? Saps. Também um abraço especial a toda a comunidade do Jiu-Jitsu brasileiro, a qual eu pertenço os, e principalmente a cada um de vocês que fez esse canal passar agora de 1 milhão e 200 mil inscritos, gente. Isso é uma loucura. Nunca imaginei que ia chegar nesse número. Muito obrigado. Valeu. Fui.